Gasolina Gasolina Quando eu voltei para Eldorado Não sei se antes ou depois Quando eu vi a paisagem imutável A natureza A mesma gente perdida Em sua infinita grandeza Eu trazia uma forte amargura Dos encontros perdidos E outra vez me perdia No fundo dos meus sentidos Eu não acreditava em sonhos Sem mais nada Apenas a carne Me ardia E não é eu me encontrava Apenas a carne Me adia Gasolina 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 導ó Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL